Um ex-morador de governador Valadares foi assassinado na cidade de Pescador, no Vale do Rio Doce. A polícia tenta identificar a motivação e também quem fez essa ação criminosa que matou Vinícius Alves da Silva. Ele tinha 35 anos, é esse rapaz, esse homem que aparece aí na fotografia. A gente conversa ao vivo agora com o repórter Fantone Pesso. Ô Fantone, depois de ontem, depois daquela notícia nojenta que você deu aqui, agora a gente começa com você falando de crimes contra a vida. Bom dia, boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Valente Geral. O cidadão Vinícius Alves da Silva, de 35 anos, foi morto a tiros na cidade de Pescador. E os detalhes são o seguinte, a polícia quando chegou ao local já encontrou o corpo, foi removido o IML. Possivelmente foi alvejado com disparos de arma de fogo calibre 38. E a polícia começou a fazer os levantamentos a respeito. E uma pessoa chegou, entregou à polícia um aparelho celular e contou o seguinte, que o Vinícius, horas antes, ele tinha comentado que ele tinha uma dívida em torno de 2 mil reais com uma pessoa ligada ao tráfico de drogas em Governador Valadar, e que ele precisava saldar essa dívida e até precisava de dinheiro emprestado para poder saldar essa dívida. Um outro detalhe que chama atenção nessa investigação, Saulo, e essa dívida ele já tinha seis meses, é que o Vinícius, ele teve um desentendimento com uma pessoa muito conhecida em pescador por conta de envolvimento com o tráfico de drogas, e essa pessoa, inclusive, teria cobrado dele também essa questão de dívida, os dois tiveram desentendimento, então, daí o primeiro suspeito. O segundo suspeito seria essa pessoa a quem o Vinícius tinha uma dívida de 2 mil reais no bairro Turmalina, em Governador Valadares. O terceiro suspeito surgiu com relação a um aparelho celular que tinha junto ao corpo da vítima, e esse aparelho celular pertence a uma pessoa, segundo informações, pertence a uma pessoa que mora em Teoflotone, e a polícia já tem identificação dessa pessoa. E a partir daí, começou a investigação, foi acionada a polícia de Governador Valadares, olha, verifica-se suspeito aí no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Foi verificado o suspeito, o primeiro suspeito de pescador, quando a polícia chegou à casa dele, ele saiu correndo, não foi possível ser capturado, então, aí já uma evidência mais forte a respeito desse homicídio. E o terceiro suspeito, que é a de Teoflotone, também está sendo procurado para saber qual é a ligação dessas pessoas com o homicídio. Então, a polícia já tem identificadas as pessoas suspeitas por esse crime, a motivação possivelmente é dívida com o tráfico de drogas, ou um desentendimento por conta da atividade de tráfico de drogas, essas são as possibilidades principais, porém, a polícia não descarta outras e continua nas investigações. Saulo, vamos acionar o Curió, diz que denúncio 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, ajuda a polícia a avançar o mais rápido possível na elucidação desse crime na cidade de Pescador. Saulo. Ok, Fantônio, obrigado pelas suas informações, infelizmente, né? Infelizmente, mais uma vez, a motivação pode ser o tráfico de drogas que está tirando a vida de muita gente aí por causa de dívida. Só Deus, só Deus para tirar a pessoa dessa vida, viu? Procure Deus, você que está envolvido com essas porcarias, procure Deus para você sair dessa vida antes que você vá parar debaixo do chão, debaixo da terra, tá bom?